Pode ter certeza, Oséas, não existe raio em céu azul. Se o céu está azulzinho e caiu um raio, então tem uma área do céu que não está azul. Não existe manifestação no mesmo momento em todo o Brasil a não ser organizada e orquestrada. Eu não disse que foi um grande líder que puxou, nada disso. É a maquinaria bolsonarista, ligada aos pastores das igrejas, ligada às redes sociais. Eles mobilizaram para quê? Para defender a matança em Israel. Isso é um crime, isso é um crime. Mesmo assim, ninguém condenou lá, deixou fazer, deixa fazer lá, entendeu? Porque as pessoas com o tempo vão compreender o erro delas de apoiar o Estado terrorista e de matar as pessoas. Israel não é dono de Gaza, Israel não é dono da Palestina. Quem está lá na Palestina, invadindo a Palestina, é o exército de Israel. Ele tem que ser combatido lá dentro do exército, ele tem que ser combatido. É um direito do povo da Palestina combater um exército agressor. Israel, um exército agressor, foi lá no hospital. O hospital é da Palestina, ele vai, cerca o hospital e mata, e as pessoas dentro do hospital é que são culpadas. Então, quer dizer, não podemos chegar a esse ponto de querer trocar a verdade pela mentira. Então, hoje, o mundo todo está chocado com a matança que Israel está fazendo da população. É um Estado claramente terrorista. E eu quero ver até onde vai o governo americano.